Anota aí o que você precisa apresentar no dia da eleição. Um documento oficial com foto? Sim, só isso. Se você quiser, também pode levar o título de eleitor, para não precisar decorar o local de votação. E você sabe, né? Existem o título de eleitor físico e o virtual, que é o aplicativo e-título. Se você já cadastrou a biometria, pode mostrar só o app. Nem precisa de um documento oficial com foto. Agora, se você não cadastrou a biometria, aí sim, precisa de um documento oficial com foto. Anotou? Quer mais informações sobre as eleições 2022? Acesse tse.jus.br Apoio. Sistema maior de comunicação. Apoio. Apoio.